Oi, pessoal! Vamos manter a nossa cidade mais organizada? Coloque a numeração predial na sua casa ou comércio. A numeração facilita o trabalho dos correios e entregadores e traz mais comodidade para você. Solicite na Prefeitura a numeração predial da sua casa ou comércio. É muito fácil, rápido e o melhor, sem custo nenhum. Evite erros e vá até a Prefeitura solicitar o número do local. Prefeitura Municipal de Sapezal, trabalhando sempre por você! Legenda Adriana Zanotto